Vocês estão chegando de onde? Português. Ah, então é azeite que vem aqui. Aqui é azeite, aqui foi o vinho que a gente já viu que estourou. Estourou? Era tinto? Provavelmente. Aí a tragédia é maior. Mel não, né? Mel não. Só geleia. O senhor tem a notinha fiscal? Não. Não, entro no aplicativo, pode deixar. Ok. 29 dólares. É verdade. Você pode fechar, tá bom? Aí é só seguir por aqui, tá? Ótimo, obrigada. Obrigada, bem-vindo. Ok. Tá dentro da corda direitinho, sem problema. Obrigado. E esses aqui estão onde? Minha filha, que eu tô comprando pra ela, né? A gente pode ter direito lá, não tem? Você tem direito a trazer um celular que esteja de uso. Um, um é esse meu, que comprei lá, só que eu tenho, tá? Pois é, então esse aí, uma família que viajou pro exterior, aí retornaram com vários presentes e celulares, então fizeram bastante compras lá. Como você tem esse aqui e tá funcionando? Vai ter que chamar sua filha aqui, senhor. Mais um celular? Tá, agora, isso não faz nenhuma diferença aqui, o senhor sabe... Eu não sei, eu sou só pra mim. Tá. Esse eu comprei na hora da saída de uma pasta, né? É pra minha filha, eu tô com a gente. Eu não sei pra gente. Eu ainda não tenho, porque a nossa colega ali ainda tá levantando o montante, né? Mas eu acho que vai passar bastante do que eles teriam direito de cota. Eu perguntei ele, ele comprou de segunda mão, lá, no site americano. Comprou por quanto? Em 75 dólares. O senhor tem a... Eu não tenho o recibo, seu... Eu sei, mostro aqui, eu tenho... Se tiver no... No celular, assim... No celular, assim... No celular, assim... Que realmente ele pagou o valor de mercado na mercadoria que ele trouxe, a gente considera isso. A gente não pode assumir que ele pagou por uma mercadoria usada um valor de uma mercadoria nova. Livre, pode trazer quanto quiser. Ah, é? É. Então ela fez, gastou todo o meu dinheiro e ia. É o melhor... E ímã de geladeira. É o melhor jeito de gastar dinheiro. Vocês três têm cota de 500 dólares. Então, a colega aqui vai somar o valor das mercadorias tributáveis. Assim que ela terminar de levantar, ela vai diminuir do valor total a cota de vocês três. Ou seja, 1.500 dólares no total. Ela vai distribuir entre vocês. O que nós fizemos ali, o procedimento, é levantar e separar o que é realmente compra de viagem daquilo que é bem-enche de uso pessoal. Vai dar tudo certo aqui, vai pagar somente sobre a diferença, tá bom, seu p***? Bom retorno aí, tá? Obrigada. Pra vocês todos, sabe? Obrigado. A câmera o que é de segurança ou a câmera... Um pé para uma câmera de cinema. A caixa de que equipamento aqui? Mostra pra mim. A caixa é disso aqui, ó. É desse grande. Tá, isso aqui, ó. Cadê essa 4K aqui? Isso aqui tá aqui dentro. Pega, bota ali em cima. Vira ela, deve estar aqui embaixo. No fundo. Aqui, ó. Vira ela, bota ela aqui em cima. Não, mas isso aqui tá estranho. Mas eu gostaria que vocês tratassem alguma coisa com respeito. Mas alguém tá tratando falta de respeito? Não, só que... Tá. Aqui, ó. Esse passageiro era um dos últimos passageiros, né, do voo de Houston. Daí a gente detectou, né, alguns elementos ali eletrônicos, né, na bagagem dele. Valor mais 88,00. Não, total deve ser esse aqui. Esse é esse aqui, ó. Você fez a declaração de entrada, né? Não, ninguém me deu a declaração. Não, não, agora não se dá mais. Agora a declaração é feita pela internet. Ela vai fazer, na verdade, ela vai fazer um DARF, você tem que ir até o banco, pagar o DARF e voltar e tá liberada a bagagem. Vai pagar agora? Mas eu não posso pagar aqui com vocês? Pode pagar no banco aqui fora, a gente não aceita, né? Nós não somos agentes arrecadadores, né? Se você entender que não deve pagar agora, não quero pagar, a gente faz a retenção dos bens e você discute administrativamente ou judicialmente. É um brasileiro que mora no Canadá, né, e tá trazendo equipamento muito específico, equipamento caro. No total ali da nota tem 4.200 dólares de equipamento. Então eu vou botar ele em alerta aqui para que cada vez que ele entrar no Brasil, a gente saiba que ele tá chegando e dá um tratamento diferenciado. Deixa eu acompanhar ele, tá? Você tava fazendo o que lá fora? Eu sou videógrafo de casamento. Ah, tá. É, a gente conseguiu detectar ali no raio-x, né, que ele tinha um drone. O passageiro afirmou que comprou o equipamento no free shopping de saída do país, aqui do Brasil, né? Se ele for mais de 500 dólares, assim, tem que pagar o imposto. Mas o rapaz falou que ele acaba tudo pago? Não, não tá pago, não. Aqui, ó. Olha lá, é notinha aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Você pagou nele 1.799 dólares. Vou explicar a legislação para você. Ele lá, na verdade, assim, o free shopping na saída, ele vende com isenção para o passageiro que vai comprar e vai levar para o exterior. Se você trouxer de volta esse equipamento para o Brasil, não tem jeito. Tem que pagar o imposto na chegada. Se ele retornar com esse bem e comprar no free shopping de saída, tentando internalizar esse bem no país, ele paga o tributo aqui na hora da entrada, né? Duas coisas. Quando você declara, você paga menos. Você não declarou. Então, mas eu não sabia, por favor. Não, eu sei, eu entendo, senhor, mas é só, não saber não tem jeito. Eu não sabia. Desculpa a demora aí, senhor. Então, estão aqui os calçados, né? O colega já está ajudando aqui. Eu preciso dar uma olhada nas bagagens de mão, tá? Por gentileza. Só as... Tudo bem. Tá, joia. Aqui tem uma parte de trás, não, né? Não. Só isso mesmo. É grudada. Ok, tudo bem. Está falando que aqui é uma média de 900, 1000 euros. Que aí tem aqui, né? Você confirmou, né? Então, a gente está falando em 12 unidades de sapato, na média de 1000 euros. Aí tem três conjuntos de ternos, né? Um, dois, dois mil euros cada um. Dois mil euros? Então, pode tirar aqui. Então, esse é um caso bem interessante, porque são pessoas com alto poder aquisitivo e adquiriram bem de alto valor agregado. O Val, ele tem um celular de uso aqui, então, tá? Diferente daqueles lá. Então, ele já separou, tem mais quatro aqui, porque a legislação diz que é uma unidade em uso por pessoa. As outras vão ser tributadas, porque a isenção é de uma única unidade. E aí, esse tudo, você tem ideia de valor? Então, as toalhas foram 2 mil euros. Ok. Os guardanatos, mil e quentos cada um. Cada conjunto, né? O conjunto, tá. Então, mas aqui vai dar dois, quatro, vai dar um... Cinco mil e pouco. Um pouquinho mais, né? Porque tem mais, assim, quase 10 mil euros aí, tá? Sempre é uma resistência, quando a gente está valorando itens de alto valor agregado. Acho que a gente outra das coisas é mais... Pode sim, senhor. Foi tudo, né? Os tênis, tudo mais, né? Os anos 30, até foi mais. A gente somou todo o valor aqui, deu 64 mil e 980 euros. Já houve casos de valores maiores, né? Mas hoje foi o recorde do dia. Na próxima viagem, quando a senhora pretende trazer esses bens, só declara. A senhora declara, aí não tem essa... Não perde tempo. Não, não, a senhora declara, paga o imposto no aplicativo mesmo, já resolve, não perde tempo aqui, tá bom? Além do evento de tributar uma mercadoria, uma mala, quando a gente fiscaliza, nós queremos sempre que o passageiro entre, opte pelo canal de bens a declarar e faça realmente o que é o dever dele, né? Ele tem o dever de fazer e dizer os bens que ele está trazendo. Eu vou fazer aqui o DARF, o termo, para vocês, mas seria por volta disso em real, tá? Foi 203 mil e 990 reais. Deixa eu te falar, se eu tivesse declarado... Isso é uma mala, né? Tinha multa, né? Isso daqui a menos. Tinha multa, né? É muita diferença. 65 mil reais a menos ele pagaria fazendo o procedimento correto, optando pelo canal e declarando o que ele estava trazendo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.